então vamos de cinco noitadas com Federico então esse jogo contém ruídos altos luzes piscando e pulos pulos acho que eu vou ter que porra junto aqui defina pulos eu tô pronto aí teleportando agora meia-noite o guarda noturno tá muito bonito é Roblox é Roblox a vida real aí chegamos nós é guarda porra nós é câmera livre guarda comprar um relógio uma câmera extra um fogão não tem dinheiro e caralho fogão fita duplo não tem nada é e caralho tá ficando lá velho vamo correndo então e caralho homem fechado pra fora aqui fecha essa porra fecha essa porra e como é que tá nossa energia 95 por cento calma vou deixar aberto essa porra foda-se ah caguei cara a gente é anão olha cara homens médios cara você quer que eu fico nas câmeras fica aí fica aí que eu tô como eu tô de olho tá tá tudo muito tranquilo aqui cada Fox velho a foco você tem que ficar olhando nas câmeras você é na câmera 10 tá bom tá tudo em paz tá tudo em paz é meia-noite ainda quando bateria a gente tem 87 morre morremos ó Foxy tá ok tá tudo tranquilo então aqui não tô se mexendo normal ali se eu ir pra frente igual um homem onde é que você tá eu fui pra cima dos bichos tá a gente passou com o tempo uma hora só mano uma hora só o federico o federico noite é demais é mano tá o coelho foi foi fala fala o caralho a chica tá meio estranha tá ligado tá ligado ela tá olhando pro lado ela tá paradinha lá mano é que os três você mexeu você mexeu achei que saiu porra 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 fecha 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 cagão cagão acha a chica acha chica fechei a porta cara tá longe tipo tá longe tá ligado a câmera 18 pobre as portas então cadê ela vai correr tá vindo tá vindo ali na direitinha ali ó então entra aqui porra calma cadê ela tá vindo tá vindo a cara fechei fechei tá suave deixa eu dar uma olhada no resto agora se mexeram também se mexeram também e se eu abrir essa porta aqui calma 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 que tá calma calma que tá dando merda a Foxy apareceu também deixa a câmera aí ó o federico o coelho tá aqui na nossa bota é o coelho tá aqui então né coelho tá na bota ele tá na esquerda tá ele tá na esquerda o que que é isso falha no gerador fodeu ai a gente vai ter que correr 17% a gente perdeu pra caralho isso aqui a gente tá com o problema do gerador mano correu um bicho lá no fundo correu um bicho lá no fundo fodeu o gerador explodiu ih rapaz ei me segue me segue vambora cara o gerador vamos juntos vamos juntos não o gerador explodiu já era mano depois nós procura ele velho não vai por aí não viado vai por aí não vem por aqui ó vem por aqui vem aqui vem aqui vambora 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 ali tinha gente ali tinha gente dá para limpar eu vou limpar quero que isso foda velho tá de noite mas limpeza né outro na saída aqui ó não dá para sair a gente mano a gente vai ficar presa que a gente fica aqui e aí para onde a gente vai mano não sei velho vamos dar juntinho eu não tô vendo ninguém você tá vendo alguém não tô não aí eu tô vendo sim eu tô vendo eu tô chapéu a caralho que susto ai velho o pato ai mano o pato me pegou velho a chiquinha me pegou a porra da galinha caralho tá o gerador mano cara onde fica o gerador mano esse começo tem que aproveitar que eles não se mexem aqui ó vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada mano onde fica o gerador achei achou aonde que é para a direita vem cá vem na onde tá os animatronics tô aqui tô aqui cadê você aqui é aí mesmo mano mano tomei um susto velho tomar no cu tá não precisamos mexer nada terminei a chamada e tamo junto aqui ó é metade do corpo para fora é só estreifas só que aqui tá um tem que ficar olhando a porra da câmera porque a Fox é uma piranha ó eu tô eu consigo ver dois aqui eu consigo ver o um acho que é a chica e o e o fredinho 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 dá uma olhada na câmera você consegue ver o coelho meia-noite ainda vai que é isso não tava sendo roubado aqui scan né não passa não passa um minuto nessa merda de jogo tá os animatronics tá tranquila e aí se mexe a Fox tá de boa né a Fox tá suave tá tá todo mundo ali tranquilo estamos com 86 ainda porra não estamos bem essa aqui não está bem agora humilde que hipo assumiu a chica sumiu achei que sumiu achei que sumiu não tá para o meu lado aqui aparentemente viu tá para o teu lado aí velho a câmera desativada a câmera sexta fechei fechei beleza eu vou ficar aqui olhando a chica tá câmera 1b 1b ela tá no salão de festa sabe tem para limpar as mesas na direita na esquerda direita ela tá na esquerda e aí ele piscou na minha tela tá ó aqui tá de boa eu abri minha porta tá tá e strafei não viu nada né até agora não tá aqui ó esse mexeram tá eles mexeram se mexeram ó não tá parado ainda não sei se é o fred que tá no meio da sala tem alguém que tá ali para ver como tá aqui só tá o fred parado eu acho que é ele que vai estragar o gerador viu talvez é é ele foi direto passando o gerador agora é ele tá na sala do gerador ele tá né ele tá olhando para ele aqui esse pilantra ó ó ó eu vou abrir a porta aqui você fica olhando as duas aqui que eu vou na câmera ele tá mil por cento pilantra aqui ele tá fica de olho nele aí eu tô com as portas aqui eu tô só dando uma estreifada na câmera aquele ele ele olha para ele tá andando ele tá andando ele tá andando ele desistiu do gerador desistiu é porque você tá na cara ele tá vindo para cá ele tá vindo para cá na 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 esquerda na esquerda tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tranquilo tranquilo não precisa fechar ainda ele parou no meio ele parou no meio ele parou no tá ele o coelhão tá num tá na sala de festa ainda achei eu perdi a chica cara mano não tô vendo ela velho será que ela foi para o gerador não perdi a chica tá bom tá em paz tá em paz tá em paz eu literalmente perdi a chica tem uma câmera quebrada cês só tem áudio então ela deve tá lá eu tô na gente aí tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo fecha fecha a chica tá aqui tá aí na porta ele tá aqui e o e o outro acho que se mexeu aqui tá aqui tá suave aqui a chica tá no corredor da porta aqui ó eu posso abrir a porta e dar uma estreifada rápido ela tá grudada na porta aqui tá tá vindo pra cá tá vindo pra cá eu vou sair da câmera então para não gastar meu deus para precisar morreu 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 corre 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 deu 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 ae chica porra vamos ver como eles estão voltando eles estão voltando a gente ainda o outro tá aqui ainda e ele tá olhando para mim mano o fredão acabou o turno pergunta acho que aqui não começa aqui achei mas o cara não tá aqui aqui ó a gente tem que sair eu não posso sair após sim que beleza aí ó primeiro dia ó primeiro dia fala fala deles pô fala deles status vivo é pagamento ó sete sete com sete conta noite avaliação C e aí tá bom que a gente ficou parado no cômodo som só nos três será que é porque a gente gastou muita energia eu acho que a gente gastou muita energia não gastou pouco acabou E aí E aí E aí